Open Banking. Compartilhamento de dados promete ampliar oferta de serviços de investimentos. Sistema criado pelo BC tem potencial para aumentar a oferta de serviços oferecidos pelas instituições financeiras e a quantidade de investidores no país. Dados serão compartilhados a partir de dezembro. Assista agora em Últimas Notícias. Desde o início de agosto, está em vigor a segunda fase do Open Banking, sistema em que os brasileiros podem compartilhar dados para receber ofertas de produtos e serviços bancários, como conta e cartão de crédito. É na quarta etapa, contudo, que o escopo de oportunidade será ampliado. Os usuários poderão dividir informações sobre investimentos, câmbio, seguros e previdência. Prevista para ser implantada em dezembro, a fase 4 do Open Banking será dividida em dois ciclos. Em 15 dezembro, as instituições poderão compartilhar informações de produtos e serviços ofertados. Dados das transações pessoais do usuário que envolvam câmbio, investimentos, seguros e previdência, por sua vez, entrarão no Open Banking apenas a partir de 31 de maio de 2022. De acordo com o Banco Central, com o compartilhamento autorizado de informações entre bancos e clientes, podem surgir, abre aspas, novas soluções para oferta e contratação de produtos e serviços financeiros, mais integrados, personalizados e acessíveis. Fecha aspas. Na avaliação de Bruno Diniz, professor de novas soluções financeiras da USP, o Open Banking tem potencial para aumentar tanto a oferta de serviços financeiros oferecidos pelos bancos quanto a quantidade de investidores no país. Abre aspas. A plataforma vai criar instrumentos para que as pessoas possam trocar para alternativas cada vez mais adequadas ao seu perfil. Fecha aspas. Explicou Diniz, que também é sócio da consultoria Spiralen. Com o Open Banking, os usuários poderão avaliar se seus investimentos continuam atendendo as suas necessidades, gerenciar melhor seus ativos e comparar os serviços contratados com os de empresas concorrentes. Na quarta fase, a plataforma vai fornecer uma visão agregada dos investimentos vai desmistificar as finanças. Hoje, há fintestes que estão trabalhando neste caminho, mas com o Open Banking, isso ficará mais fácil, afirmou o professor. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse. Se inscreva no canal.